Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje tem uma receitinha bem gostosinha pra gente fazer, bem fácil. Tá um tempo friozinho, mas tá bem gostoso pra gente preparar alguma coisa pra comer. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no meu canal, você é convidado. Se gostar da receita, dê aquele seu joinha. Não esquece de ativar o sininho pra receber novas receitas, tá bom? A receita de hoje é uma delícia, é muito bom de fazer, é sucesso garantido. Minha família, todos gostam. Sempre que chega visita aqui em casa, eu faço. Embora nesse períodozinho a gente não tenha recebido ninguém. Mas já fiz muito, é sucesso garantido, vocês vão gostar. Vamos para os ingredientes? Eu tô fazendo com 1kg de asa, tá? Mas vocês podem dobrar a receita. É 1kg de asa, 100g de mostarda, 100g de ketchup e um pacotinho de creme de cebola. Eu gosto de comprar esse tamanho aqui do pequeno de ketchup, eu só deixei pra vocês verem o tamanho. Porque aqui é 200g, aí você bota a metade, fica mais fácil pra você medir a quantidade. Ou quem gosta, bota a outra. Eu gosto de botar mais ou menos assim, pra eu ter a ideia da quantidade que vai. O azeite a gente coloca na travessa e por cima também, tá bom? Então vamos lá? Eu vou primeiro misturar esses ingredientes que eu falei e depois eu vou colocar o frango. Mas a ordem vocês fazem como acharem melhor, tá bom? Ketchup. Fica muito gostoso, gente. Tem pessoas que gostam do franguinho mais temperado. Aí bota um alho, bota pimenta, tempero, o que quiser. Eu, particularmente, gosto assim. Desde quando eu aprendi a fazer assim, eu sempre gostei. Sempre achei gostoso, tá? Então, a quantidade de sal do creme de cebola é suficiente, tá? Se você quiser mais salgadinho, tem que colocar mais sal. Aí vocês vão aprimorando. Se vocês quiserem botar tempero. Eu sempre gostei assim. Em casa, eu sempre fiz assim. Do jeito que eu tô mostrando pra vocês. Ó, só isso aqui, ó. Misturou? Viu como é facinho? Rapidinho tá pra gente preparar isso aqui, ó. Chegar uma visita, é só misturar. Quem não tem um ketchup com a mostarda em casa, né? Deixa eu escorrer um pouquinho da água aqui. Já tá higienizado, tá gente? Já tá limpinho. Ó. E aí vocês podem colar e misturar, tá? Que fica muito bom. É muito gostoso isso aqui. É muito prático, gente. Vai no forno, olha. É 30, 40 minutos, dependendo do seu forno. Ou até ficar bem douradinho, tá? Se for necessário levar mais tempo, deixa mais tempo. Mas, ó, é suficiente isso. Essa medida aqui é muito boa. Em casa somos quatro, dá pra gente comer bem. Tá vendo? Tá misturadinho, não precisa de muita coisa não. Tá bem misturadinho. E aí é só colocar na travessa. Como eu falei, na travessa a gente vai colocar o azeite. Gente, regar, tá? Regar a azeite, porque ele dá um toque maravilhoso na receita. Tá? Eu gosto de botar embaixo. Você vai fazer, acomoda como vocês acharem melhor. Tá? Tem gente que gosta só do drumet, vocês podem comprar aqui. É só a coxinha, né? O drumet é a coxinha do frão, da asa. Eu gosto dos dois. Então, pode fazer também ela inteira, a asa inteira. Agora, eu cortei, mas pode fazer ela inteira também, tá? Fica da forma que vocês acharem melhor. Gente, eu já observei que quando eu faço na travessa de vidro, eu acho que ela fica mais de molhadinha. Quando eu faço em forno, né? Eu acho que ela fica mais ressecada. Vocês observam isso aí. Espalha, assim, ó. Nem suja a mão, viu? Rapidinho eu fiz, ó. Nem sujei a mão. Muito bom, gente, essa receita. Pode fazer com o petisco, quem não quiser acompanhar com a comida. E isso aí também fica muito bom. Aí eu gosto também de colocar mais um pouco em cima, tá? Do azeite. Que dá um toque maravilhoso, tá bom? Agora vai pro forno e deixa o tempo que vocês, dependendo como é que é o forno de vocês, tá bom? Agora a gente vai botar no forno, gente. Tá? Ó, é garantido, gente. É muito bom. Minha filha fazia muito com as amiguinhas dela nos finais de semana. Sempre elas estavam fazendo, sempre preparando. É muito bom. Gente, a escadrana tá pronta. Olha como está isso. Prontinho, tá? Ó. Deu 50 minutos certinho, tá? Eu acho que se dourar mais, vai queimar. Porque já tá agarrando aqui, ó. Tá vendo? Então, isso aqui pra mim é o suficiente. É o ponto, tá? Elícia, ó. Tá bem macio. Tá assado. Ó. Gente, um arrozinho branquinho, fresquinho. Uma saladinha. Fica maravilhoso. Como eu falei pra vocês, minha filha adora. Sempre faz com que as colegas dela faziam mais, né? Que elas pagam mais aqui em casa. Mas aí agora, cada um tá tomando o seu anúncio. Fica maravilhoso, gente. Olha, deixa um comentário, tá? Se vocês gostaram da receita, se vocês querem que eu faça algum tipo de receita, dar sugestões, tá? Porque agora eu vou degustar dessa delícia. Gosto muito dos comentários que vocês fazem, tá? Fico muito feliz. Sempre faça os comentários porque eu respondo, tá bom? E é isso. Muito bom. Hum. Muito bom, gente. Fica no ponto. Não precisa de mais tempero nenhum. Pra mim é o suficiente. Não precisa. Esse temperinho do creme de cebola com ketchup e mostarda é maravilhoso. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês passarem esse momento comigo. Façam essa receita deliciosa. E não deixe de curtir. Faça o seu comentário. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Tá bom? Beijinho e tchau. Tchau.